Bom dia, bom dia e boa tarde. Uma frase pra começar bem o dia. Que frase? O que vier no seu coração. Que eu amo você demais, no meu coração, de verdade, absoluta. Pronto. E bom dia, boa tarde, meus amores. É um prazer estar conversando com meus seguidores. Braço, beijo e abraço para todos. Hoje eu não bebi, não, viu? Olha pra mim, painha. Olha pra mim, olha nos meus olhos. Sim. Certo? Cheguei mais perto. Vem. Mais perto, deixa eu ver. Olha o bapho de cerveja. Tô bem, mas... Mas você disse que não bebeu, painha? Ai, como um b****. Aí a zeladeira não pegou, não, mesmo. Minha, foi a energia, sabia? Foi que eu fui abrindo e mostrando aqui. Olha, a maioria dos meus seguidores, eu não tenho o que reclamar, não. São tudo lindos, maravilhosos. Mas tem um povo que tá ali, minha filha, só pra... Sabe? Sim. É, é babado. Aí teve que botar aqui. Foi, sim, mano, essas coisas? Botei tudo aí. Botei tudo aí. Qualquer hora eu não posso... Teve algum resultado? Cheque. Mandei um e-mail pra ver como é que vai fazer. Olha o climinha como tá aqui. O céu tá fechado. Chuvinha. Chuvinha. Como é que tá aí na sala de vocês? Gente, uma coisa que eu amo desde criança. Isso aqui, ó. Ó, um cheirinho de roupa limpa, lavada. E derreteu tudo. Olha como fica falante. E tá fazendo de baixo. A cara nem treme. Não, não, se tomei só uma cerveja só, porque eu fico animado, sabe? Isso aí, sim. Ok. Isso aqui é quiabo, né? O que é que teremos hoje, Simone? Lasanha. Ó. Olha. Não sei se lasanha enche barriga. É o quê, pai? Não sei se lasanha enche barriga. Enche barriga é cachirão, farinha e ovo. Ele não gosta não, Simone, dessas coisas, sabia? É. É por isso que eu sou sadinho, graças a Deus. Sim. Ele come as coisas sem óleo, não sei nada. E isso, sim, é o nosso maior patrimônio, né, aqui na Terra. Não, não gosto, você esqueça. Esqueça dinheiro, esqueça tudo. E aí, no final, você... Isso aqui é o que eu realmente boto. Bota o cinto. Esse rádio tá chiando, não tá não, minha filha? É. Ele não quer outra vida, viu, Ceixa? Ele, olha. Como é que ele tá? Ei, esse aqui é o branquinho de vocês, é? Cadê? Bora ver, bora mostrar a gente o carro de Ceixa. Que coisa linda. Parabéns. Aí, você também tá amando, hein? Carrão novo, a Galegona. Eu desce agora no lugar. Ele nem desce, fica dentro no ar-condicionado. Olha, vai ficar. Mas o que eu faço? Prevendo o quê? O calor pra ela, pra não ter calor. Olha, esse homem tem uma lábia. Sei se esse homem tem uma lábia. Olha lá, velho. Olha lá. É o quê? O branquinho, não era pra ser meu, né? É, mas vai ter, vai ter depois de ser. Eu queria um jipe, pô. Coisa alta, coisa grande. O jipe faz surpresa. Chegou o bichão. A cantada rolou muito, né? Como é que esse vetão parece referência? Ah, afimare... Duda, apaga aqui a foto. Mas ele é bonitinho, esse cara. Oi, comprando o Duda na base de comida agora. Então, olha. Peraí, peraí. Foi verdade esse negócio dos status que ele mandou o Duda vir apagar, não foi? Duda, chega, Duda, chega, Duda. E era o quê? Dois homens assim, olha. Olha, você é bi, é? Eu não. Biscate, mãe. Biscate. Adenil, Adenil, vem pra cá. Com o pé é assim. Ai, Duda, Duda. Duda disse que era assim, olha. Pujama, mãe. Ai, que coisa zepada. Ai, eu só peguei assim. Diz que foi o... Pois eu vou ter sem saber. E eu, Nara Gajú, Claudinha ligou. Mangão, saca a banda. Chega que o João Doria botou. Dois homens assim. Pra mim. Ela fora do... Paiinho, Paiinho, o Brasil inteiro viu o status do seu WhatsApp. O Brasil inteiro. Você acha isso bonito? Não, sim. Viu, eu que quero. Assim. Sim. Não foi, não foi eu. Adenil, você conhece Paiinho há muito tempo, né? Eu acho que eu sou você. Pai não é bi, é? Eu não sei. Não, minha tia. Oi, oi. Maiara. Maiara. Eu deixei pra lá. Era assim. Eu deixei baixo, né, Adenil? Era assim, os dois anos. Você era só o que faltava, depois que veio. Ei, que lindo, viu, Ceixa? Foi bonito o carro, cara. Show de bola. Cadê por dentro? Olha que lindo. Vixe, ele disse, você tem que pegar o que era, o que era pra ser papaiinho. Vai lá, eu fui. Pai, lindo, lindo, lindo. Banco de couro. Quem era ela? 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 Glória a Deus, obrigada, Senhor. Primeiro Deus, segundo minha família, segundo vocês. Que a culpada de tudo é vocês. A culpada é depois de você. É, é, claro. Você merece demais, meu amor. Você e sua família. Você me jogou aqui neste mundo da internet de paraquedas, né? E eu caí, eu joguei. Caí, caí, tem fia. É, muito bonito, viu? Lindo, lindo, lindo. Cadê? Como é que liga aqui o som? O bicho? Só que você botar aí, ele já liga. Gira, chave. Ah, e gira aqui, né? Vai, vai, olha. Automático. É, Fiera. Ei, sexta a marcha, minha filha. Automático. Tem até chiclete, ó. Passada. Como é que liga aqui, hein? Você vai ficar mais aí no costume do brilhante? Bota aí, já. Aí, Ivan, não quer outra vida mesmo, né? É, não. Não é ela que dá para a baquilhão. Vou ligar ele de novo. Ó, tá feliz aí, senhor? Ah, valeu demais. Agora, é interessante, porque eu sou humilde mesmo, posso. Hoje, vem o homem já para olhar o palinho, eu comecei a chorar, acredita? Porque vai vender, né? É bom. E é muita história, muitas conquistas, como todo mundo sabe. Trabalhei com ele muitos anos. Foi. E, devido ao meu problema, que é o câncer de pele, eu precisava dar um conforto. E tá com um olhão bonito, olha que lindo ficou. Tá com um brilho no olhar. E vou vender o outro. Mandei dar uma arrumada, que eu sou uma mulher insuportável, porque eu gosto de tudo certinho. Sim. Em carro e tô com esse, graças a Deus. Obrigada, meu Deus. Sou grata todo dia, agradeço todo dia a Deus. Só ainda não pedi para me embelecar, que eu sei que vai doer. Porque é realidade. Você merece, meu amor, você merece. Muito obrigada. Seixa, gente. Ela começou aqui com uma brincadeira mesmo, gravando com a gente. E o que eu mais achei incrível nela, foi que ela... O que é que esse povo tanto conversa ali, hein? A Adeninha é mais vandorinha. É que ela agarrou a oportunidade e foi correr atrás das coisas dela. Por isso que ela disse assim, ai, primeiramente a Deus, segundo a vocês, eu acho incrível a sua gratidão. Eu digo direto. Eu acho muito bonito. O povo, o povo, o povo, o povo de Metinjo, eu digo, mas é, a verdade, eu tenho o que dizer. Mas é mérito seu, entendeu? Eu quero até que isso fique bem claro, que eu não dei um real. Ai, foi a Mayara que ajudou. Não, Mayara não deu um real. Mas você me deu o melhor de tudo. Me incentivou, me deu visibilidade, devagarzinho. Bora, de Seixa, bora aqui. Passando vergonha, como o povo chama, indo para o motel dançado. Pois é, minha mãe, está passando vergonha agora no seu bom carro. É isso, gente. Às vezes a gente leva muito nome assim de doida, de Seixa, foi chamada de vagabunda, quando começou a gravar vídeo comigo. Uma mãe de família que a gente foi gravar uns vídeos no motel e tal, e ela está colhendo agora os frutos de tudo que ela plantou. Estou de luz a ria e pronta a nova panazinha, viu? Bora, vamos, minha filha, vamos. E foi isso que eu mais admirei em você. Em primeiro lugar, toda a sua gratidão. Em segundo, o quanto você sempre se jogou para fazer nossos vídeos. Graças a Deus, e estou aqui pronta, preparada e querendo. E não é à toa que Deus te abençoou mais e mais. Então, parabéns pela sua conquista, viu? E você lá do outro lado do mundo, eu liguei. Mas eu comprei meu carro, chorando e me acabando. Eu fico muito feliz, de verdade. Se bica, se bica, mas está ali. Vive junto, a parada de mim, pegou, foi uma carona com o painho, olha. 10 metros de distância. Olha, vieram, foi de carro, eu aguento. Não, o painho, ele não quer outra vida agora, entendeu? Ele só quer andar de carro. Olha. Esse velho, ouve o presepeiro. Eu não quero acreditar que eu puxei a painho, não, eu. Não, eu não quero acreditar, porque ele é muito presepeiro. Viu? A Denil, gente, comprou uma geladeira linda para a Denil. Tamara comprou outra pela internet. Deve chegar nos próximos dias aqui. Não sei se eu vou estar aqui ainda. Vamos fazer a entrega aqui da geladeira nova dela. Ei, Tamara comprou ontem pela internet a sua geladeira, viu? Vixe, nossa senhora. Uma geladeira inox linda. Para você guardar suas coisas. Que você, A Denil, é cozinheira. De mão cheia. E aí compra coisa demais e a geladeira sua está pequena para tanta coisa. Né, painho? Já comprou a geladeira? Comprou pela internet. Deve estar chegando aí nos próximos dias, viu? Se eu não estiver aqui, que eu vou ter que viajar para resolver umas coisas. A gente botou o endereço daqui de casa, mas quando o caminhão chegar, painho, você me diga que é para entregar lá na casa dela. Viu? Não, ela chega aqui me chamando e bota ali. Isso. Você merece. Você sempre esteve comigo também. E uma geladeira não é nada perto de tudo que você merece e vai ganhar ainda. Né, não, painho? É. A Denil é a nossa segunda. Deus ajude que não vem igual a nossa. E a nossa... Oi, como foi? Você viu, Denil? Oi, meu Deus. Minha filha já potenciou, já ligou. Mandei e-mail, só que essas coisas não existem telefone, né? É tudo e-mail, e-mail. Aí tem que aguardar agora um retorno.